Então, quero agradecer a presença de todos os deputados, deputada, e agradecer também a presença dos nossos convidados, o Sérgio Bazetti e também a Darli, que farão uma fala ao final da votação das matérias. Nós já temos quórum, estamos com a presença da Ana Campagnolo, Fernando Krelin, Ismael dos Santos, Silvio Drevich, e vejo aqui também Cobalchini. Bem na hora que eu falei vejo, ele abre a câmera. Muito bom. Bem-vindos todas e todos. Eu coloco já em discussão e votação da ata, a ata da nona reunião ordinária, não havendo quem queira discutir, aprovada a ata, então. Também informo aos membros da Comissão de Educação e Cultura que recebemos do CREF 3, do Conselho Regional de Educação Física, um ofício tratando da importância da educação física escolar e manifesta preocupação em relação às mudanças no novo ensino médio, que apresenta a diminuição da carga horária semanal da disciplina de educação física. Eu deixo esse documento à disposição de vossas excelências, caso queiram também analisar melhor. E coloco, então, já em pauta a ordem do dia, com votação de um requerimento de minha autoria, que solicita o apoio da Escola do Legislativo para realizar cinco seminários para debater o tema Escola é Lugar de Ciência. Vossas Excelências sabem que nós já temos um grupo de trabalho que é formado com a participação da SED, da Undime, dos Institutos Federais, das Universidades Públicas e do Sistema CAF. E esse tema Escola é Lugar de Ciência prevê fazer, neste ano de 2022, seminários regionais para discutir o que é ciência, a importância da ciência na escola. Por isso, então, do requerimento que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. Também requerimento de nossa autoria, com o objetivo de realizar uma audiência pública para debater o processo seletivo para a contratação de professores ACTs. Nós recebemos, deputados e deputadas, um requerimento, perdão, um ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e acredito que vossas excelências também foram muito demandadas em relação ao último processo seletivo. Então, nós entendemos que, embora esse processo não volta mais, no entanto, nós precisamos fazer correções. Nós não podemos deixar que os problemas que foram evidenciados neste último processo, como, por exemplo, a chamada online, a não apresentação de vagas, a documentação dos habilitados de acordo com a vaga, uma série de informações causaram inúmeros problemas, tanto é que hoje nós temos ainda escolas que não têm o quadro completo de professores. Então, eu coloco em discussão a realização desta audiência pública, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. Bom, então, vamos para os pareceres dos projetos de lei. Nós temos, em primeira ordem, aqui, um projeto que eu faria a relatoria, eu estou retirando de pauta, então, o PL 428 não está mais na pauta, e eu já passo para o Ismael fazer a relatoria da sua matéria. Mais uma vez, boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, os convidados, sejam todos bem-vindos. Jogo rápido, eu tenho aqui um relatório que vota o projeto de lei número 319, barra ponto zero, barra 2021, que denomina de Emília de Oliveira, o ginásio de esporte, escola de ensino fundamental, prefeito Marcos Hall, no município de Indailhau. Apenas sintetizando aqui a biografia da senhora Emília de Oliveira, ela, além de ter uma ação muito intensa na área social, no município de Indailhau, o autor aqui do projeto justifica que esse ginásio de esporte está na escola estadual Marcos Hall, que foi uma doação, essa área de terra foi uma doação desse equipamento educacional, da família da senhora Emília de Oliveira. Então, pela sua biografia, pela doação que a família fez do espaço para a construção da escola, então, ele está pedindo agora que se denomine o ginásio de Emília de Oliveira. Portanto, eu voto, enquanto relator, pela aprovação desse projeto de lei. Era isso, senhora presidente. Falta limpa. Ok. PL 319, da autoria do deputado Jairi Comper, que denomina Emília de Oliveira, o ginásio de esportes de escola de ensino fundamental, prefeito Marcos Hall, no município de Indailhau. Aparecer pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Deputado Vicente, consegues fazer a relatoria? Só liga o microfone, por favor. Sim. Ok. Estão me ouvindo bem? Bem. Pode falar. Então, relatório e voto ao projeto de lei 143.4-2021. A emenda torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de recriação infantil no estado de Santa Catarina. Autor, deputado Ismael dos Santos. Eu vou passar a ler o voto. Da análise dos autos, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com enfoque nas disposições contidas no artigo 78, no artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, na medida em que visa capacitar os profissionais que atuam nos estabelecimentos de recriação infantil, para que possam lidar com situações de emergência e saúde, garantindo, dessa forma, a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço escolar ou recreativo. Ante o exposto, vez que atendido o interesse público, nos termos do Regimento, artigo 144, inciso 3º, voto, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação do Projeto de Lei 143.4 de 2021, com a emenda modificativa, como da página 32. Projeto de Lei 143, de Autor e do Deputado Ismael, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil. Aparecer pela aprovação com emenda às Folhas 32. Eu estava verificando aqui. Na verdade, a emenda trata da adequação dos conteúdos de acordo com a faixa etária do público atendido. Então, é uma emenda relativamente tranquila. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação... A presença, Laura, só para colocar aqui. Acato com muita modéstia a sugestão, e ela vem com a hora. E agradeço ao relator pela aprovação do projeto. Desculpa aí por eu... Senhora... Senhora presidente, e o meu amigo autor, no ano 2015, ou se não me engano, 2016, eu tive um projeto de igual teor, mas que foi reprovado pela Casa. Que bom que foi refeito e foi aprovado. Parabéns. Vamos comemorar no plenário, não é, nobre colega deputado? Então, eu quero colocar em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado com emenda às Folhas 32. Vossa Excelência ainda tem matéria. Deputado Vicente. Projeto de Lei 372.4, 2019, Senhora Presidente. Sim, pode fazer a relatoria. Emenda. Dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Santa Catarina. Deputado, autor, deputado Jair Mioto. É um projeto que ele merece uma análise um pouco mais detalhada, Senhora Presidente. Eu peço para ler o relatório também, já que é uma matéria que me fez avaliar muito bem antes de dar o relatório, Senhora Presidente. Sim, fique à vontade para fazer a leitura. Retorno a essa relatoria, posso preliminar diligência promovida nesse órgão, os autos da proposição legislativa de autoria do deputado Jair Mioto, que pretende proibir a exposição de crianças e adolescentes a danças cujas coreografias aludam, dentro do ambiente escolar, à sexualização precoce, buscando, dessa forma, prevenir e combater a erotização infantil no âmbito das escolas do Estado de Santa Catarina. Da justificação do autor, páginas 3 a 5 dos autos eletrônicos, destaca o seguinte, a erotização precoce de crianças e adolescentes é fator responsável diretamente pelo aumento da violação da dignidade sexual de mulheres e também dos casos de estupro de vulnerável. Por esse motivo, cabe às escolas contribuir para combater os estímulos à erotização infantil no âmbito de suas atividades culturais e pedagógicas, proibindo a exposição precoce a danças inadequadas e simulam movimentos de atos sexuais. Nesse contexto, é necessário definir o que é a erotização precoce, pois não se trata de isolar a criança de sua sexualidade, mas sim evitar que fatores externos influenciem negativamente a forma como esse indivíduo, ainda em formação, enxerga sua sexualidade, suas atitudes sexuais, valores, assim como seus relacionamentos e até mesmo a sua capacidade de entender o amor e o afeto. Existem diversos componentes na erotização precoce e estes a separam da sexualidade saudável, a saudável. Erotização precoce ocorre quando há a imposição inadequada de valores adultos acerca da sexualidade infantil, evidenciada pela valorização de uma pessoa pela sua capacidade de ser atraente, excluindo os demais atributos de um ser humano. É necessário respeitar o devido tempo natural da sexualização, pois se as crianças antecipam certas vivências, elas acabam se tornando mais vulneráveis, pois se expõem a situação, as situações com as quais não sabem lidar. Elas não estão conscientes do que permeia suas atitudes, apenas copiam um comportamento que acreditam ser desejado, sem entender o contexto que o envolve e o seu significado no mundo. Além da situação de vulnerabilidade que a criança se coloca ao adquirir precocemente um comportamento erotizado, ela ainda adianta o fim de experiências significativas de sua infância, que não correspondem àquele modelo de comportamento. Pois bem, o projeto de lei em apreço foi lido no expediente da sessão plenária no dia 10 de outubro de 2019, encaminhado à comissão, à CCJ, na qual o relator Ivan Atos propôs inicialmente o seu diligenciamento à Casa Civil, com o propósito de ouvir as considerações do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, o que foi aprovado na reunião de 5 de novembro de 2019. Em resposta à pré-citada diligência, a Casa Civil, por intermédio do ofício 1612, datado de 16 de dezembro de 2019, encaminhou nos autos a manifestação lavrada pela consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Educação, sintetizando-a à página 9 dos autos eletronicamente compilados nesses termos. A Secretaria de Estado da Educação, por intermédio do parecer 785-2019, manifestou-se com base no parecer do Conselho Estadual de Educação, do Conselho de Diretrizes Básicas do Conselho Estadual de Educação, contrariamente ao prosseguimento da proposição, uma vez que compete à Secretaria, vale dizer, ao Poder Executivo, formular as políticas educacionais da educação básica. Assim, a manifesta em constitucionalidade, decorrente de vício de iniciativa no projeto de lei em apreço. Grifo acrescentado. A seguir, ainda no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi aprovada por unanimidade, com base no parecer do relator, pela admissibilidade da matéria, na reunião de 8 de dezembro de 2020. Finalmente, em face de nova diligência, no âmbito dessa Comissão de Educação, aprovada na reunião virtual, a vida no dia 14 de julho de 2021, advieram as seguintes informações. Primeiro, da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do ofício 72-2021, ressaltando que já existem dispositivos legais, como a Constituição Federal, o ECA, as resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Conanda, entre outros, que garantem a proteção das crianças e dos adolescentes. Dois, da Procuradoria PGE do Estado, por meio de sua consultoria jurídica, páginas 36 a 41, dando conta que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente concluiu pela contrariedade à aprovação do projeto de lei. Terceiro, do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, mediante o ofício 212 e 3 de setembro de 2021, expondo que se compreende como de extrema relevância a preocupação de se implementar uma lei que coiba a violência e exploração de crianças e adolescentes, desde que se tenha cautela na avaliação que se faz das manifestações da cultura, advertindo ainda que seria mais efetiva a implementação de programa de educação sexual nas escolas, com destaque para a igualdade de gênero, de modo a diminuir o número de casos de violência sexual. O voto, com efeito por força do disposto nos artigos 144, inciso 3º e 209, também inciso 3º do regimento interno, compete a essa Comissão de Educação, Cultura e Desportes, analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto a seus campos temáticos ou áreas de atividades delimitados no regimental artigo 78. Assim, da análise cabível, corroborando as razões do autor, concluo que a matéria em foco é de relevante interesse da coletividade, uma vez que tem como meta coibir a exposição de crianças e adolescentes a danças cujas coreografias aludam, dentro do ambiente escolar, a sexualização precoce, buscando, dessa forma, prevenir e combater a erotização infantil no âmbito das escolas de Santa Catarina e, bem assim, contribuir para a diminuição dos casos de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes, garantindo-lhes dignidade e não colocando em risco suas vidas em face da sua situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, reconhecendo presente o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com base nos artigos 78, 144, inciso III do RI, considerando superada a análise de juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos dos também regimentais, artigos 146, inciso I e 149, parágrafo único, voto no mérito pela aprovação do projeto 372-2019, vez que é atendido o interesse público. É isso, então. Projeto de lei 372-4 de 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Santa Catarina. Antes de colocar em discussão, eu quero me colocar como solicitante aqui, não como presidente, mas como deputada, pedindo vistas em gabinete porque eu quero conferir alguns pareceres aqui que foram negativos. Quero entender melhor isso. Então, coloco em apreciação de vossas excelências, se caso vocês queiram discutir, mas eu já solicito vistas em gabinete. Tudo bem? Isso, então. Adiantando a pauta, então, obrigado, deputado Vicente, é isso, não é? Deputado Silvio, vossa excelência tem um projeto, senhora deputada Luciana Carminati, presidente da Comissão de Educação, senhores deputados, senhoras deputadas, trago para relatar o projeto de lei nº 371.3 de 2021, que denomina ginásio de esportes professora Ivone Sabe P7, o ginásio da Escola de Educação Básica de Timbé do Sul, de autoria do eminente deputado Volney Weber. A proposição, é constato que a homenageada foi professora alfabetizadora no município onde se localiza o ginásio por mais de 25 anos. Além disso, identifica o projeto de lei fruto de uma indicação da Câmara de Vereadores de Timbé do Sul, sendo que recebeu o apoio dos nove vereadores daquela casa legislativa. Portanto, entendo que, com base nos artigos 78 e 144, inc. 3º, ambos do Rialesc, que a matéria atende o interesse público e, portanto, meu voto é pela aprovação da matéria, senhora presidente. Ok. PL 371.3 de 2021, de autoria do deputado Volney Weber, relatoria do deputado Silvio Drevich, pela aprovação. Colocam em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. É isso, deputado Silvio? Exatamente. Ok, obrigada. Deputado Fernando? Relatório e voto do projeto 0501.6 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Vamos direto ao voto aqui, presidente. Da análise da matéria no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com as disposições contidas no artigo 78, 144 e 209, todos do regimento interno desta Casa, consto que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, merecendo, pois, prosperar neste Parlamento. Antes posto, considerando o interesse público da proposta, voto no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação do projeto de lei 0501.6 2019, nos termos da emenda substitutiva global, páginas 33 e 34, aprovada no âmbito desta comissão. Perdão, da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda modificativa da página 43, aprovada na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Esse é o voto, presidente. PL 501.6 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, com relatoria do deputado Fernando Crele em parecer pela aprovação. Só o substitutivo global foi apenas para alteração da redação? Ainda na CCJ. Isso. Isso, né? Ok. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Então, nós temos aprovado. Eu quero destacar nesse momento, já agradecendo a primeira reunião da Comissão de Educação, 100% de quórum. E nós temos hoje dois grandes convidados aqui. Nós temos a presença da professora Darly, Darly Zunino. A professora Darly Zunino, ela coordena o Fórum Estadual de Educação, que faz todo o monitoramento a partir da Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação. E temos também a presença do professor Sérgio Bazetti, que também é membro desta comissão. E nós aprovamos ainda no final do ano passado, na última reunião, a vinda desses convidados para fazer a apresentação a esta comissão com relação às metas que estão sendo cumpridas ou não em relação ao plano estadual de educação. Então, nesse momento, eu passo para o Sérgio, é esse o combinado, o Sérgio fará a sua apresentação em torno de 20 minutos, quando faltar um pouquinho, eu lhe aviso, Sérgio, e nós encerramos. Ok? Fique à vontade. Boa tarde, boa tarde, deputada. Em seu nome, eu cumprimento os demais deputados, demais deputadas, cumprimento também a minha companheira Darly, de fórum e de comissão. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês me ouvem, estão me ouvindo bem? Ok. Eu fiz uma apresentação, eu vou tentar passar aqui, eu conversei com a Luciana, ela disse que era possível fazer essa apresentação. Agora, vocês me ouvem e acompanham aqui o material, correto? Então, assim, só deixa eu ir vindo como é que eu passo para baixo. Ok. Bom, o Plano Estadual de Educação, ele foi aprovado pela Lei 16.794 de 2015, ele contém 19 metas e 312 estratégias, sendo que, no seu artigo 5º, ele estabelece que a cada dois anos essa comissão tem a responsabilidade de avaliar o plano de educação. Essa comissão, ela é constituída pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da LESC, da Assembleia Legislativa, representantes dos conselhos, do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais de Educação, e, da mesma forma, dos Fóruns, Estadual e Municipais de Educação. E consta ainda no seu parágrafo 2º do artigo 5º, de que essas avaliações, elas terão como escopo os documentos produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Então, assim, a situação praticamente de todos os entes federados, inclusive a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, é semelhante, porque todos nós, todos os entes, eles devem, de acordo com a lei 13.005, que aprovou o Plano Nacional de Educação, fazer suas avaliações com base nos estudos realizados pelo INEP. E, no entanto, nós estamos tendo, estamos vivendo um momento muito difícil, porque os dados não são atualizados e nós temos dificuldade para fazer dados, análises mais atualizadas. A CEMAPESC, portanto, ela tem a função de produzir esses relatórios e nós já, é importante também destacar que ela foi instituída, o Plano foi instituído, aprovado em 2015, e essa comissão só foi instituída em 2017, ou seja, praticamente dois anos depois. Então, a gente já tem aí um espaço de tempo de atraso de análise. E, como nossa base de dados é o INEP, a gente também tem dificuldade, porque nós dependemos de estudos realizados e atualizados do INEP, para que a gente possa fazer análise, não só do Plano Estadual de Educação, mas dos planos municipais de educação. Então, das 19 metas, deputados e deputados e demais deputadas, eu vou tentar fazer uma síntese, porque falar 19 metas, cada uma contendo vários indicadores e fazer um aprofundamento disso é impossível fazê-lo em 20 minutos. Então, eu tentarei ser o mais objetivo possível, sem perder, no entanto, a qualidade. Caso a gente não consiga cumprir, talvez a gente possa estabelecer um outro momento para fazer a finalização desse material, tendo em vista que esse plano, em 2015, tramitou na Assembleia Legislativa, ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, praticamente segundo semestre inteiro de 2015, foi para debater esse plano e foi aprovado em dezembro de 2015. E o próximo plano, possivelmente, a partir de 2025, também os deputados vão ter que se debruçar, deputados e deputadas, de se debruçar sobre o novo plano que estará em vigência a partir de 2024, o plano nacional e o plano estadual e municipais e do Distrito Federal a partir de 2025. Bom, sobre a educação infantil, majoritariamente de responsabilidade dos municípios e da rede privada, nós temos como objetivo universalizar o atendimento de todas as crianças de 4 a 5 anos de idade, que é, diz respeito à emenda constitucional 59, de 20... 59, e alcançar 50% de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade. Então, os senhores podem observar, os senhores e as senhoras podem observar, que em 2014, a população de 4 a 5 anos de idade, nós contávamos quase 90% de crianças matriculadas nas escolas de educação infantil. E chegamos em 2018, porque não tem dados mais atualizados do que esse, alcançamos 94%. No entanto, nós deveríamos ter alcançado 100% isso em 2016, porque ainda tem, lá embaixo, no segundo quadro, no terceiro quadro abaixo, um redondo dizendo que ainda nós estamos com 9.894 crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Então, dizer que ela já está quase universalizada não é verdade, porque ainda nós estamos com quase 10 mil crianças nessa faixa etária de o ensino obrigatório fora da escola. Da mesma forma, com relação à creche, a creche, ela não é obrigada, obrigatória, no entanto, o plano estabeleceu que ela deveria alcançar 50% de atendimento até 2024. Nós, em 2018, alcançamos 48,7% de atendimento. Existe uma projeção de que nós possamos alcançar isso ainda durante a vigência desse plano, mas são 175.722 crianças de 0 a 3 anos de idade que não estão frequentando o creche. para que a gente alcance esse percentual de 50%, nós vamos ter que fazer um esforço ainda bastante grande para que, uma busca ativa para que as crianças de 0 a 3 anos de idade acessem a escola e nós possamos alcançar esse percentual de 50%. Mas o que é mais preocupante é que nessa fase de 4 a 5 anos de idade que é obrigatório, nós estamos ainda com quase 10 mil crianças fora da escola. Com relação ao ensino fundamental, nós temos dois, também nós temos dois indicadores, porque a ideia da meta 2 é universalizar o ensino, porque já estava definido isso também na emenda constitucional 59, em 2016, todas as crianças de 6 a 14 anos de idade devem estar frequentando o ensino fundamental. Percebam, senhores e senhoras, que em 2014 nós tínhamos 98% de taxa de atendimento e, passados 5 anos, nós continuamos com 98%. Ou seja, em que pese o alcance dessa meta estar quase em 100%, ele ainda não está, porque houve meio que estacionamos com relação à busca ativa dessas crianças que estão fora da escola. Então, os senhores percebam nos quadros abaixo, os senhores e as senhoras, de que o número de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam o ensino fundamental e não haviam concluído ainda o ensino fundamental é em torno de quase 16 mil, são 15.746 crianças e adolescentes nessa faixa etária. Ou seja, essas crianças elas estão, crianças e adolescentes, elas estão fora da escola. Certo? Enquanto que o quadro de baixo, que é o número de pessoas de 16 anos sem o ensino fundamental concluído, que é em torno de 12.700 crianças, elas possivelmente frequentam a escola, mas foram retidas e ainda não concluíram, tem 16 anos de idade e não conseguiram concluir ainda o ensino fundamental quando já deveriam estar frequentando o ensino médio. Com relação ao ensino médio, os senhores e as senhoras também poderão perceber que o Estado de um modo geral, considerando também as redes privadas, teve um avanço importante com relação ao acesso. ou seja, de 2014, de 89%, ele passou a 2019 para 95%. No entanto, o que é mais preocupante é que a taxa líquida, a taxa líquida, ela não tem acompanhado porque tem havido muitas retenções durante o ensino médio, muitas desistências. então, nós partimos em 2014 de 79% da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o ensino médio ou já havia concluído a educação básica e passamos para 77,7%. Ou seja, hoje, nós temos 13 mil adolescentes fora da escola que não estão frequentando o ensino médio, que é esse quadro logo abaixo do quadro do monitoramento, porque são pessoas de 15 a 17 anos de idade que não frequentam a escola e não haviam concluído a educação básica ainda. ou seja, quase 13 mil são 13 mil pessoas adolescentes, o que vai impactar diretamente no ensino superior, porque a taxa líquida do ensino superior nunca vai ser alcançada tendo em vista que existe um grande número de adolescentes que não estão frequentando o ensino médio e existe no quadro abaixo 61 mil adolescentes de 15 a 17 anos de idade que não frequentam o ensino médio, ou seja, pode ser que ainda frequentem o ensino fundamental, certo? E estão com uma defasagem bastante importante e que, por consequência, não vão alcançar na idade correspondente à educação superior. Então, vai impactar diretamente na meta relacionada à educação superior. Com relação à educação inclusiva, educação especial, educação inclusiva, deputada que acompanha e acompanhou essa discussão por vários anos, enquanto eu ainda estava na fundação, sabe que nós temos aqui inúmeros problemas. A começar que o indicador 1A, que é aquela primeira bolinha que está lá em cima, ou seja, os dados do IBGE referentes a essa população são de 2010. E o IBGE daquela época de 2010 não avaliou por deficiência, mas por grau de dificuldade. Pessoas que não conseguem de modo algum, pessoas com muita dificuldade, pessoas com pouca dificuldade. Enquanto que a matrícula ocorre em função de diagnóstico clínico, ou seja, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do aspecto autista, pessoas com altas habilidades de superdotação. Acontece que o Estado de Santa Catarina também incluiu no contingente dos alunos da educação especial as crianças com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que diferencia o Estado de todos os demais Estados da federação, porque é o único Estado que incluiu as crianças com TDAH foi o nosso. Então, nós não conseguimos ainda estabelecer um monitoramento muito eficaz com relação a essa meta, porque o INEP não faz essa análise e a única análise que ele fez foi de que em Santa Catarina 99,8% das crianças com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades matriculadas nas escolas comuns frequentam as classes comuns, ou seja, em Santa Catarina nós não temos classes especiais desde 1986 ou 96, não lembro muito bem. E o INEP também incluiu mais um indicador que é o percentual de alunos que frequentam o atendimento educacional especializado. Ora, nós não sabemos ainda exatamente qual é o percentual ideal para que os alunos da educação especial frequentem o atendimento educacional especializado, porque muitos deles não necessitam desse atendimento, por exemplo, uma pessoa que seja amputada, certo? Um pé, ele é um deficiente físico, mas ele não precisa frequentar um atendimento, uma sala de atendimento educacional especializado, porque ele não precisa de nenhuma adaptação curricular para acompanhar o currículo, né? Então, assim, nós não temos ainda clareza qual é o percentual ideal da clientela da educação especial para frequentar o AEE. E cada vez que o INEP inclui um novo indicador, ele compromete a série histórica, porque, ao incluir um novo indicador, você tem como base, como referência, apenas o ano e nós temos que construir a série histórica para entender se nós estamos avançando ou se a gente está regredindo com relação a, nesse caso, a esse indicador que fala sobre o atendimento educacional especializado. Outra questão que o INEP comete, o INEP não, o Ministério comete, e que atrapalha muito o monitoramento e avaliação, é a mudança de instrumentos ou a não continuidade da utilização de instrumentos. Quando nós instituímos uma meta sobre alfabetização no ensino fundamental, nós utilizávamos a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que foi aplicada no ano de 2014, 2016, e deveria ter sido aplicada em 2018, e não foi aplicada em 2018. Então, isso quebra a continuidade de análise. Mas, pelos resultados de 2016, nós podemos perceber que nós, 10% dos alunos do segundo ano tinham insuficiência em leitura, 6% tinham insuficiência em escrita, e 11% tinham insuficiência em matemática. Utilizando-se para tentar entender melhor esse quadro, nós utilizamos, em que pese não ter sido um instrumento adotado no início do plano, nós utilizamos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2019. E lá consta que o Estado de Santa Catarina ocupa uma posição privilegiada dentre os Estados brasileiros, só ficando atrás do Estado do Ceará. Então, os nossos alunos, o nível de aprendizado dos nossos alunos é muito bom. Mas não vamos soltar foguetes, porque 2,5% dos alunos dos estudantes do segundo ano do Sino Fundamental estão classificado em níveis 1 ou abaixo de 1, o que representa uma insuficiência das suas capacidades pedagógicas para acompanhar o currículo daquela série. Deputada, diga. Não vou acabar. Não tem como acabar. com relação à educação integral, com relação à educação integral de tempo integral, escola de tempo integral, percebam um detalhe muito importante que está acontecendo. Lá na meta 1, eu vou voltar, e os senhores podem perceber que houve um aumento do número de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de 44,6% da população, nós passamos para 48,7% da população. No entanto, na escola de tempo integral, na escola de tempo integral, o número de alunos em 2014 era 18%, e agora a gente está com 16%. E o número de escolas públicas com atendimento integral passou de 36,9%, quase 37%, para 34%. Ou seja, há uma clara política dos municípios de aumentar a vaga na creche e diminuir a escola de tempo integral, o período integral na creche. Então, isso a gente verifica como uma política praticamente adotada por todos os municípios. E isso é altamente preocupante porque essa meta não vai ser alcançada. Nesse ritmo ela não vai ser alcançada, em detrimento dos objetivos da educação infantil com relação a essas crianças que vão ficar na creche, mas não vão ficar em tempo integral. Então, e a senhora pode perceber, deputado, que, exceto em 2015, que houve um ligeiro aumento no número de escolas de 36 para 38, mas a partir de 2016 ela vem caindo, certo? A ponto de nós chegarmos em 34%. Outra questão também um tanto quanto questionável é o aprendizado adequado na idade certa que o INEP adotou como indicador para essa meta o IDEB. O IDEB necessariamente não é o melhor instrumento para avaliar a qualidade da educação, considerando os quesitos que ele avalia, mas, de qualquer maneira, a gente pode perceber que os anos iniciais alcançou o resultado projetado de 6,3%, mas o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio não alcançaram a projeção inicial, estão muito aquém, inclusive, da projeção que o Estado fez na época. Então, a gente está... E depois, deputada, só para tentar fazer algumas articulações rapidamente, quando a senhora for olhar lá na formação, a senhora vai ver que, nos anos iniciais do ensino fundamental, é a etapa da educação onde nós temos maior número de professores formados nos anos iniciais, em que pese que, para avaliar essa questão, o professor deve ter o curso de pedagogia, o que facilita, em termos de análise, porque, nos anos finais, ele precisa ter uma habilitação específica, geografia, história, matemática, química, assim como o ensino médio. E nós vamos ver que o pior percentual está na educação infantil. A educação infantil é a etapa da educação básica que tem o menor percentual de professores habilitados na área em que atuam. E nós também sabemos que os processos seletivos, tendo em vista que a senhora mencionou na pauta e o edital a respeito do processo seletivo, o processo seletivo, na verdade, complica, prejudica, interfere nesses resultados. Então, assim, deputada, eu sei que eu só tenho cinco minutos, eu tenho certeza que eu não vou conseguir concluir, mas eu ainda gostaria de dizer que a gente poderia também soltar foguetes com relação à escolarização média da população catarinense de 18 a 29 anos de idade, ou seja, nós alcançamos 12 anos de escolaridade, mas nós não devemos festejar porque as pessoas de 18 a 29 anos de idade da área rural não alcançaram esses 12 anos de escolaridade e muito menos os 25% da população mais pobre também não alcançou isso, inclusive menor do que as regiões rurais. E a outra questão também que impacta negativamente nas questões de equidade é que a população negra e não negra não têm o mesmo percentual, não têm a mesma razão percentual de escolaridade. As pessoas da população negra, 87% dela têm compatibilidade com a população branca, ou seja, nós temos um descompasso ainda, a população negra ainda tem um nível de escolaridade mais baixa quando comparada à população branca. Para concluir, a gente tem bons índices com relação à educação de jovens e adultos, certo? No entanto, se eu fosse destacar qual a pior etapa, o pior quadro, o pior panorama de todo plano, eu falaria que seria a questão da educação profissional, certo? Porque a educação profissional, nós começamos em 2014 com menos de 1% da população frequentando essa etapa da educação, estabelecemos a meta de 10% e depois de 5 anos a gente só alcançou 1,2%. Então, e se a senhora olhar abaixo, a senhora vai ver que o número absoluto de matrículas na educação profissional técnica de nível médio, que deveria ser em torno de 182 mil estudantes, ela alcançou em 2019 65 mil estudantes, ou seja, um terço do que deveria alcançar, certo? Então, da mesma forma que a educação profissional técnica, de nível médio, na rede pública, que deveria alcançar 60%, ou seja, em torno de 109 mil alunos, ela está com 34 mil alunos, ou seja, também um terço dessa população. E, com relação à expansão no segmento público, na rede pública, a gente também está muito aquém disso. Então, eu gostaria de saber da senhora, tendo em visto o tempo, nós teríamos que discutir ainda questões importantes a respeito da educação superior, que é, na minha opinião, na nossa opinião, talvez o melhor nível, quando comparar de educação de educação básica, a gente tem um quadro um pouco melhor, certo? Porque 46,1% da taxa bruta, ou seja, da população está conseguindo acessar a universidade, a gente estabeleceu uma meta de 55% e já alcançamos 46%, então, existe uma perspectiva de que ela seja alcançada, no entanto, a taxa líquida, considerando que lá no ensino médio já ficaram retidos 12 mil crianças e 60 mil estão em desfasagem de idade série, nós não chegaremos a esse resultado positivo da taxa líquida, porque as pessoas com 18 anos ainda estão fazendo o ensino médio, então, não vão conseguir acessar o ensino superior, mas é ainda um nível bastante satisfatório e, por fim, só lhe dizer que, com relação à titulação de doutorado e mestrado, nós devemos alcançar, porque já estamos com 78%, dá 40% de mestrado e 37% de doutorado, mas que alcançaremos, e o número total de títulos, nós já alcançamos, porque alcançamos 2.604 títulos de mestres e 916 títulos de doutores no ano já de 2018, nós já havíamos finalizado a meta. Por favor, deputada, me ajude. Oi? Oi? Oi. Oi. Ok. Desculpa, Sérgio. Eu sei como é difícil falar de 19 metas, e não só a emenda da meta, mas também fazer análise do que as metas avançaram, porque você tem indicador A, indicador B, indicador C, muitas vezes. A gente acompanha isso e sabe do grande trabalho que você, a Darlia, a Edna, enfim, toda a equipe CMAPS que estão fazendo. eu quero agradecer muito e quero agradecer a presença que ilustre do nosso secretário de Educação de São Carlos, Sadi, seja bem-vindo, da nossa presidenta da Câmara de Vereadores de São Carlos também, vereadora Cidir Leia, e o do vereador Jaime, que é de Cunha, está aí, do PP. Ia falar para o Silvio aqui, vereador do teu partido, está aqui também acompanhando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E agradecer toda a equipe CMAPSC que está acompanhando aqui, eu também estou no grupo aqui de trabalho, está acompanhando e enaltecendo, Sérgio, a tua apresentação. A Darlia escreve, em nome da CMAPSC, queremos agradecer a presidente da Comissão de Educação por esta oportunidade de estar no trabalho de monitoramento e avaliação do plano. Agradecer também a todos os deputados presentes, também. Os desafios são grandes em relação ao cumprimento das metas do nosso plano estadual. Lembrando, sempre que os deputados fizeram um trabalho significativo com várias audiências públicas. Esta lei foi aprovada na Casa Legislativa. Precisamos de vocês. O povo catarinense agradece, pois o plano estadual é a política maior da educação catarinense. Esta é uma política de Estado, pois perpassa... Vou ver aqui. Não consigo ler o final aqui. Mas, enfim, eu quero... Perpassa vários governos, possivelmente. É. Toda a sociedade, né? Vários governos, enfim. Então, eu quero agradecer e eu quero só fazer uma ponderação aqui, depois também passar o microfone, caso a deputada e os deputados queiram se manifestar. eu tenho uma preocupação, Sérgio, além do que você já mencionou em relação ao quanto a gente está retrocedendo em termos de educação integral. Nós estamos diminuindo o atendimento, quando, na verdade, o plano apontava para aumentar os percentuais de alunos atendidos e também de escolas. Mas eu tenho uma preocupação também no que se refere à meta 19, o financiamento, a dificuldade que a gente tem no âmbito do controle social de identificar. E eu percebo aqui, do ponto de vista da LESC, os projetos que nós vamos aprovando ano a ano, os projetos orçamentários, o quanto é difícil você quantificar, por exemplo, os incentivos fiscais e o impacto que isso gera para o não investimento em educação. Então, nós temos uma lacuna em relação ao financiamento muito distante, obviamente, da meta de 10% do produto interno bruto. Estamos distante deste cumprimento ao final da década e também em relação ao monitoramento dos investimentos no âmbito municipal. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, porque muitas vezes, e agora nós estamos vivenciando essa questão do piso nacional do magistério, é algo bem concreto. Você tem um município que consegue garantir os 33,23 e um município do lado, às vezes regionalmente, territorialmente, vizinhos, não conseguem atingir os 33,23. E tanto os educadores quanto a sociedade às vezes têm dificuldade em entender que você tem em cada município um FUDEB. Ou seja, depende muito também do número de alunos e uma série de outras questões. Então, me chama a atenção essa questão do financiamento como um ponto preocupante e a gestão democrática da educação, porque se entendeu ao longo de toda a discussão da sociedade que muitas vezes gestão democrática é meramente a eleição de diretores, que ela é um passo, que pode ter, como no Estado, uma banca, projetos a serem apreciados, projeto pedagógico do diretor, da equipe, mas a gestão democrática é a gestão democrática da escola que pressupõe que a comunidade tem envolvimento, que os estudantes se coloquem nesse protagonismo, ou seja, ela é muito mais ampla. Então, acho que a gente também tem uma dificuldade nesse aspecto e também por decisão do STF, que deu um balde de água gelada em muitos processos democráticos que estavam acontecendo. Então, quero só fazer essa menção porque eu acho que no âmbito, se a gente fosse discutir meta por meta, eu acho que a gente comemora a meta 4 da inclusão, o nosso Estado, você mesmo citou, o nosso Estado tem um trabalho belíssimo nesse aspecto, mas a gente tem desafios. E quando eu me refiro também a questão do novo ensino médio, eu estou apavorada, estou visitando escolas e a coisa está muito difícil. Às vezes, a gente muda a organização escolar e não constrói com quem faz essa mudança. E aí ficam os professores numa ponta e alguém pensando uma nova organização escolar e sem garantir as condições necessárias. Então, acho que nós temos muitos problemas, mas eu, como membro também do Semapesc, quero parabenizar toda a equipe, especialmente aqui em nome do Sérgio, da Darli e da Edna, toda a equipe de trabalho que faz um trabalho voluntário, sem ganhar nada por isso, extremamente sério e comprometido. Então, fica aqui o meu reconhecimento. Deputada Ana, deputados, querem se manifestar? Não? Sim. Deputada, por favor, antes. Eu passo a palavra para te encerrar e fazer a tua manifestação final. Tudo bem? Na verdade, eu queria me convidar para participar de uma outra reunião da comissão, caso a comissão entenda pertinente. o que a senhora falou a respeito da questão do financiamento e da gestão. Eu só queria agregar que os indicadores que o MEC estabelece supostamente devem avaliar se a meta foi alcançada ou não foi alcançada. Quando você pega uma meta 18, 17 e 18, diz a valorização dos professores e você vai verificar como ela está sendo avaliada, medida. Então, por exemplo, aqui, no Estado, quantos por cento tem plano de cargos se o Estado adotou plano de cargos e remuneração dos profissionais do magistério? Sim. O Estado adotou o limite de dois terços de hora de atividade? Sim. O Estado adotou o piso salarial nacional profissional? Sim. O Estado adotou plano de carreiras e remuneração para os profissionais de educação que não integram o magistério? Sim. Mas, quando você passa para os municípios, os municípios adotaram plano de cargos de remuneração? Nem todos. Os municípios possuem plano de oratividade? 74% deles, sim, mas quase 25% não. Todos os municípios atenderam o piso salarial nacional? 79% sim, mas 21% não. Certo? Os municípios adotaram plano de carreira e remuneração para os profissionais que não integram o magistério? Só 51% dos municípios adotaram. Há equiparação do rendimento médio entre profissionais do magistério e profissionais que não são do magistério? A gente pode dizer puxa vida, como aumentou, como ficou bom para o magistério, porque de 76,5% passou para 82,9% a equiparação. Mas, quando você vai olhar a tabela abaixo, significa que em 2012 os profissionais do magistério em média ganhavam 3.200 e, em 2019, 3.300. Ou seja, sete anos depois, aumentou R$ 100. E por que aumentou aquela diferença para 82%? Porque o vencimento médio dos profissionais autônomos de mesmo nível de escolaridade, de R$ 4.300 passou para R$ 4.100. Então, só aumentou o percentual para 82% porque houve um achatamento dos profissionais não liberais. E, com relação ao financiamento, a gestão democrática, o INEP avalia de acordo com o processo seletivo que é adotado na escola. Então, o processo seletivo qualificado e eleição, a rede estadual adota esse sistema, 84,88%. Eleição, quem adota com maior firmeza é a rede federal com 65,79%, mas a rede municipal ela é por indicação, 78,42% é a indicação. E, para finalizar, a questão do financiamento, a gente teve uma consultoria aí com o Juliano Nekat, Goulart, do lado Nekat, ele estabeleceu que, em 2018, a aplicação do PIB foi de 4,58%, quando deveria ser por 7%, isso porque ele não incluiu o Instituto Federal Catarinense nisso. Então, talvez seja um pouquinho maior, em torno aí de 5%, mas muito aquém dos 7%, muito aquém dos 10%. Então, nós analisamos o financiamento de acordo com o relatório que o governo do Estado encaminhou ao Tribunal de Contas e o que o Tribunal de Contas falou para o Estado, porque o Estado dizia que aplicava 27,20% em 2019, mas, na verdade, ele incluía R$ 677 milhões do pagamento de um terço dos inativos e isso não é considerado MDE. Então, na verdade, o Estado não aplicou 27,20%, ele aplicou só 24,17%. Então, portanto, em 2019, ele não aplicou o mínimo desejado. Eu não vou entrar agora no mérito com relação ao investimento que o Estado fez na educação superior, para o repasse do Fundo Social para a ZAPAI, a questão do salário e educação, etc. Mas, dois municípios catarinenses também não aplicam 25%. Então, dá um percentual pequeno, mas não importa se o percentual é pequeno. Se um município não está cumprindo a legislação, esse município precisa ser visto pelos órgãos de controle para que ele cumpra, no mínimo, o mínimo exigido. Obrigado, deputada. Eu sei que me estendi, obrigado aos demais deputados e demais deputadas. Eu gostaria de ficar falando um pouco mais sobre isso, mas eu sei que não tenho esse tempo. Então, é muito importante a sua fala, ela fica no registro da TVAO, fica gravada, ela será exposta em toda a rede, em todo o Estado. E é claro, Sérgio, mesmo que nós estivéssemos a manhã toda ou a tarde toda, nós não conseguiríamos dar conta pela complexidade, porque são muitas metas. Mas penso que esse momento já foi fundamental para a gente ter um panorama dos grandes desafios que nós temos na educação catarinense. Desta forma, eu quero agradecer em teu nome, em nome da Darli, toda a equipe, Semapesc, agradecer a deputada Ana, que está aqui conosco, agradecer ao deputado Ismael, aos demais deputados que acompanharam, mesmo que online, esta apresentação, agradecer a todos e todas que estão aqui, assim como as equipes de trabalho. Um grande abraço e eu encerro a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Obrigada e até a próxima. Obrigada.